Que eu tenho esperança e muita fé Que eu quero ter amor bem mais ainda Porque te amo, Senhora de Nazaré Quero puxar a corda da tua perrida Porque te amo, Senhora de Nazaré Quero puxar a corda da tua perrida Ave, ave, ó Senhora da perrida Ave Maria, este é o meu grito de fé Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda Ave Maria, Senhora de Nazaré A tua corda me enlaça nesta hora Prende a Deus de corpo, alma e coração Assim é doce ser escravo, Teu, Senhora Servindo a Deus em cada homem, meu irmão Assim é doce ser escravo, Teu, Senhora Ave, ave, ó Senhora da perrida Ave Maria, este é o meu grito de fé Ave, 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 Deus te fez a flor mais linda Ave Maria, Senhora de Nazaré Nazaré Em Nazaré eras escrava do Senhor Nem ninguém viveu maior libertação Cordas de Deus te amarraram por amor Foi a graça que prendeu teu coração E cordas de Deus te amarraram por amor Foi a graça que prendeu teu coração Ave, ave, ó Senhora da perrida Ave, ave, ó Senhora da perrida Ave Maria, esse é o meu grito de fé Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda Ave Maria, Senhora de Nazaré Puxar a corda da perrida é para mim Compromisso de levar-te e te seguir Pelos caminhos desta vida até o fim E só fazer aquilo que Jesus pediu Pelos caminhos desta vida até o fim E só fazer aquilo que Jesus pediu Ave, ave, ó Senhora da perrida Ave Maria, esse é o meu grito de fé Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda Ave, ave, Maria Senhora de Nazaré Ave, amém Puxar a flor mais linda Eu te ajudo Por favor E a peçaaisia Obrigado.